Sr. Presidente, é que estava em tramitação também, foi protocolado também a CPI do BNDES e que infelizmente não tem ainda o número suficiente, já que alguns parlamentares retiraram a assinatura. Então eu gostaria de ter acesso novamente para que eu possa completar aí essa, buscar novamente as assinaturas para poder atender essa grande demanda nacional que é exatamente a CPI do BNDES que por todos os delatores da Petrobras foram unânimes em dizer que o escândalo da Petrobras é café pequeno perto do escândalo do BNDES. Infelizmente eu apresentei ontem com o número de 28 senadores, pelo que foi informado pela mesa eu só tenho atualmente 22 assinaturas e como tal eu solicito então, iniciarei novamente a coleta e na esperança de que agora para chegar ao número de 27 senadores eu terei pelo menos a garantia da não retirada das assinaturas, Sr. Presidente, o que sem dúvida alguma constrange enormemente a todos nós como também toda a população brasileira que aguardava a leitura de Vossa Excelência e a instalação a partir de amanhã da CPI do BNDES. Muito obrigado, era o que tinha a dizer.